Oi minha gente linda, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Deise, mais conhecida aqui no canal como a mamãe da Carol. Como Carol? O que você está fazendo? Teve algumas pessoas que pediram pra que eu mostrasse pra vocês ela fazendo a atividade lá das formas geométricas que eu ensinei aqui no canal pra fazer no dia das crianças. Então eu vim aqui trazer pra vocês e mostrar como que ela faz pra brincar com as formas geométricas. Vamos lá ver tudo certinho, também vai ter outros joguinhos, outros brinquedinhos que a gente faz. Vamos ver comigo? Carol, quem vai fazer agora? A mamãe Deise. A mamãe Deise? Então vamos lá. Olha pra cá, então vamos fazer. Ele começa com o losango laranjado. Triângulo. Agora é o triângulo azul. É o pé roxo. Tira o pé amorzinho. O retângulo roxo. Círculo amarelo. E o quadrado vermelho. Aê, agora é a vez de quem? A Carol. Uhul, vamos lá Carol. Agora é quem? A Carol. Carol, ó. Pega. E as cartinhas estão aqui. A mamãe vai misturar. Opa. Pega, Carol. Não, tem que ficar de frente pra Carol. Não, amor, de frente. Aqui, ó. Ele tá de ponta cabeça. Essa ponta aqui, ó. Tem que ficar pra cima pra fazer o triângulo, tá? Vai. Aê. Vamos guardar agora pra pegar o outro joguinho? Guarda então pra mamãe. Com jeito, né? Tem mais ali do lado, amor. Aqui, amor. Ficou uma aqui, amor. Isso. Agora vai lá e guarda. Vai e pega o outro ali dentro. Pega o outro ali, pega. Peça. Não, pode ser. Ou pega aquele ali, ó. Pode ser a peça. Vamos montar então o quebra-cabeça? A Carol, a Carol. A Carol, então. A mãe desmontou. Misturou as peças. E agora a Carol vai montar. Fala. Fala. ão... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto